Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago resenha de um lançamento da Nina Secrets É o primeiro produto da coleção dela que eu testo Mas eu quero testar outros produtos também Mas vamos para o foco desse vídeo que é o novo batom dela Que é o Wamba Tulipa, acho que é assim que se pronuncia Que é um tom de caramelo, marrom, enfim Eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes desse batom Na minha pele, o que eu achei dele e tudo mais Se você gosta desse tipo de vídeo vai deixando o like Pra eu saber que você gosta e assim eu posso trazer mais vídeos desse tipo De resenhas de produtos Vai comentando também se você gostou, se você quer testar Enfim, vai comentando porque o seu comentário é muito importante Faz com que esse vídeo chegue em mais pessoas, novas pessoas E até mesmo aos inscritos que já estão aqui no canal E também o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos Clicando no gostei, comentando, interagindo E assim dessa forma ele te entrega os conteúdos postados aqui Não esquece de me seguir lá no Instagram Porque eu sempre estou por lá com muitas novidades Vou postar várias fotinhos desse batom Porque é esse que a gente vai falar hoje Então continua assistindo o vídeo e vem comigo Ele vem nessa caixinha rosa Lindíssima Bem a cara da Nina Secrets Não me lembra o certo agora Quantos batons ela tem no coração dela Mas todos vem nessa embalagem com esse rosa aqui Meu Deus, muito, muito lindo Bem a cara da Nina Bem a cara da Eudora, né? Já que a linha dela faz parte da Eudora Pra quem não sabe E aí eu quero muito aquele Pink Peonia Mas ainda não comprei Resulti comprar logo esse lançamento Pra poder testar e contar pra vocês o que eu achei Mas ainda vou comprar o Pink Peonia Porque ele é maravilhoso Lindíssimo em fotos Acredito que vai ficar mais maravilhoso em mim O aplicador é bem padrão, tá? Olha a cor dele Pra mim isso daqui é um marrom com fundo avermelhado Cor de telha Enfim, várias pessoas vão falar de várias formas Ele se chama Skin Matte Batom Líquido Então promete ser um batom matte confortável Dê uma olhada aqui na caixinha E vou olhar também as outras informações Só um momento Diz aqui que possui uma alta pigmentação Com textura ultra fina E aveludada como uma pétala E tem acabamento matte E super confortável Como eu disse pra vocês Que não craquela ao longo do dia E não marca o zinco dos lábios Vou contar tudo isso pra vocês Ah, é uma outra coisa, né? Diz que a tecnologia Secrets Combina óleos de rosas e vitaminas Que nutre a pele Possui ação antioxidante E auxilia a formação de colágeno Então acredito que toda a linha dela Tenha essa tecnologia Ah, gente Diz que tem um aumento de conteúdo De 4ml para 5ml Então como eu não comprei os outros batons dela Não tava sabendo dessa informação Mas esse daqui vem com 5ml Tenente ao preço Eu paguei R$ 21,60 Na lojinha no Shopee Mas eu vou deixar aqui na tela O preço realmente dele Sem estar na promoção, tá? Uma outra coisa muito positiva Que vem na embalagem É a validade Então você pode descartar, né? Essa parte aqui E você vai ter a validade Pra você sempre poder dar Aquela olhada básica E ver se tá em dia ou não Hoje eu não vou utilizar ele nos olhos Pra gente ver como é que ele fica de sombra Mas vou fazer isso E depois posto lá no meu Insta Então me segue por lá Pra não perder o primeiro link Aqui no box de informação E agora a gente vai pra aplicação desse batom Pra ver como ele vai se comportar Já peguei aqui o produto E vamos lá Já posso dizer que ele já entrega a cor logo de início Então essa questão de alta pigmentação Sim, é verdade E olha como fica Ainda não peguei nenhum produto Vou tentar aplicar em cima Pra ver, né? Se vai... Eu vou conseguir aplicar só com uma retirada do produto Olha como ele ficou nos meus lábios Uma dica que eu vou dar pra vocês Na questão do vinco Nossos lábios, né? Normalmente tem linhas Então, normalmente acumula Alguns batons muito E outros menos Nesse caso eu peço que você, né? Uma dica, né? Que na hora que você for aplicar Você deixa ele secar com os lábios assim, ó Que assim você estica os lábios E não deixa que os vinco se juntem E acumule o produto ali Tá? Porque assim, ó Acredito que isso acontece muito Como eu disse Alguns batons mais Outros menos Mas é só você também, né? Fazer ali a sua parte Que já ajuda também Não vai esperar milagre do produto E uma outra coisa É... Informa aqui, né? Que é um produto que tem vitaminas E tudo mais Deixa eu dar uma olhada aqui Só pra não falar besteira Isso Vitaminas Olhos de rosas Então tem a questão da hidratação Também Se você estiver com seus lábios Super ressecados E tiver com muitas pelinhas Porque você não está cuidando Dos seus lábios Não espere o milagre dos produtos Faça a sua parte também O meu, por exemplo Ele está hidratado Mas eu não esfoliei esses dias Então acontece que tem algumas pelinhas aqui E o batom Ele deu uma marcada Leves marcadas Não foi algo extremo Não é algo que me incomode Mas é uma questão E que é bom passar pra vocês Ele secou razoavelmente rápido E sobre a primeira retirada de produto Eu tive que pegar só um pouco mais Pra aplicar aqui na parte de cima Porque ficou um pouco translúcido, né? Mostrou mais a tonalidade do meu lábio Aqui em cima Que é mais escuro Então eu só peguei mais um pouquinho de produto Também, né, gente? Olha o tamanho da boca, né? Maravilhosa Então preciso mais produto aqui Mas eu amei a cor É como eu disse pra vocês Pra mim é uma cor de telha Um marrom meio avermelhado Alaranjado Olha, eu achei belíssimo Bem diferente dos batons que eu tenho E esse daqui foi o resultado Vocês gostaram? Vamos agora ver se realmente ele cumpre com o prometido Bom, aqui diz que ele tem uma alta pigmentação Super concordo Olha Ele é bem pigmentado Entrega logo de início Informa que tem uma textura ultra fina Se você não sente que sai de batom Você percebe isso na aplicação Que ele é bem fino Aveludado como uma pétala Também concordo Tem acabamento mate Sim, verdade Mas é um mate confortável E aqui diz super confortável Realmente Não estou sentindo Que tá aquele batom super mate Que está repuxando, sabe? Não craquela Ao longo Eu testei ele, né? E eu percebi Que realmente ele não craquela O que acontece É que ele é um batom Que quando você come algo Ele sai quase que na boca toda Só fica no contorno dos lábios E depois você pode reaplicar Ele não dura horrores A não ser que você não coma nada E só beba coisas líquidas, tá? Nesse caso beber coisas líquidas Meio óbvio, né? Beber coisas líquidas Enfim Mas nesse caso Se você não comer Ele vai durar mais Porém, se você comer Ele vai sair E você pode retocar É possível Esse retoque Diz que não craquela Ao longo do dia E não marca os rincos dos lábios É aquela questão Que eu disse pra vocês, tá? Se você puder Faça isso, né? Na hora de secar Dar uma esticadinha nos lábios Mas depois de seco Ele não deixou os rincos dos meus lábios Mais aparentes Então tá tudo certo Tá tudo ok Então concordo com isso também Então, Clay Conta pra gente Você indica esse batom Pra gente testar Bom, se você quer testar Uma cor diferente É uma cor que você não tem Na sua coleção É... Você gosta da Nina Secret Da Eudora Você quer ter esse batom? Sim, eu recomendo Porque não é um batom ruim, gente É um batom muito bom Nessa questão da duração Ele não dura horrores Mas a cor é lindíssima Ele é positivo Em todas as características Apresentadas pela própria marca Só não dura horrores Mas isso não é um problema Um problema extremo Um problema extremo